Está na hora da colheita. Vamos comigo? No vídeo anterior, nós aprendemos a fazer a polinização. Algo que é importante vocês observarem é que quando suas vagens crescem, é fundamental o uso dessa redinha porque a gente nunca sabe quando é que elas vão abrir e elas são sementes aladas. Escapando, esses pelinhos que elas têm aqui nas extremidades faz com que elas voem e adeus sementinhas. Então, aqui a gente vai fazer a colheita. E uma outra dica importante que eu tenho para dar para vocês é assim. Quando vocês forem armazenar a sementinha de vocês, que for colocar num potinho, é importante vocês identificarem de onde é que vocês tiraram essa semente. Por exemplo, essa semente aqui eu tirei da Mondem. Só que algo que eu não tive o cuidado de fazer na época em que eu polinizei foi fazer o registro de qual flor foi a doadora de poli. Então, assim eu só vou poder colocar aqui que são sementes da Mondem, que é uma flor singela comum. Já nessa planta aqui, a única identificação que eu vou colocar é que são sementes de uma buquê branca. Porque também foi um período em que eu não fiz a sinalização de quem foi a doadora de poli. Sabe naquele dia que se diz, ai, eu vou polinizar? E sai polinizando sem se preocupar em colocar as identificações. Já essa planta aqui, a Winnie, quando eu polinizei ela, eu coloquei uma plaquinha dizendo a data. Tá 5 de 3 de 2021, polem da Yellow 5. Então, eu tentei polinizar a Winnie 2 com uma Yellow 5. Bom, essa daqui também já tá boa de nós colhermos. Aqui ainda não partia, mas muito provavelmente ela deve conter aqui no máximo uma sementinha. Já vou colocar aqui pra fazer a identificação. Essa de cá eu quero mostrar pra vocês que apesar de já ter começado a abrir aqui uma fenda, eu ainda não vou tirar pra esperar essa vagem amadurecer mais. Sem preocupação, porque eu tive o cuidado de utilizar a redinha protetora pra que as sementes não põem. A etapa agora é fazer a colheita das sementes. Então, eu vou aqui identificar de onde são essas sementes. Aqui uma buquê branca. Vou colocar a data da colheita. E vamos iniciar. Olha só a hastezinha, menozinha. Eu estava confiante que teria pelo menos uma sementinha, né? Não teve nenhuma. Ó, aqui tinha até um projeto de uma sementinha. Malada, tão vendo? Bom, então aqui a gente não encontrou nada. Na menozinha, olha só, já tem alguma coisa. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Então, quando a gente fala assim, olha, deu um crio de vagens, não significa necessariamente dizer que vai ser semente pra chuchu, mas que se trata de uma planta buquê. Então, aqui, olha, uma, duas, três, e agora eu perdi três sementinhas que caíram aqui no jardim. Deixa eu ver se eu localizo. Eu posso me considerar com sorte hoje, porque, por incrível que pareça, caiu em cima da grama, mas eu achei. Vou colocar essa pedra aqui em cima, que é pra ar, o vento não levar novamente. agora aqui é onde eu espero ter mais sementes. Agora vamos coletar essa de cá. Ufa! Acabei, hein? Era pra ser terapêutico, né? Mas foi príncio. Essa coisa de tirar a asinha, pra simplesmente não doar, é príncio. Não foi terapêutico. Mas olha só, terminamos. Uma coisa que é importante a gente entender é que a sementinha, ela guarda o embrião da rosa do deserto, que foi formado lá no período da fecundação, durante o processo de polinização. Por isso, ela tem prazo de validade. Então, depois que a gente coleta, é importante que a gente procure utilizá-la até três meses, porque ela também morre. Pra que a gente proteja mais essa semente, uma forma de armazenarmos ela é guardando-a lá na geladeira, na gavetinha das verduras, porque lá é uma região que não é tão fria. Porque se a gente congelar a semente, a gente também mata ela. Então, é importante que essa sementinha seja acondicionada longe de umidade. Então, se vocês colocarem ela num potinho, num saquinho, e tiver aquele envelopinho com sílica, ajuda bastante, porque a sílica, ela vai puxar essa unidade que é necessária para a sementinha germinar. Por quê? Porque essa sementinha aqui, ela é fotoplástica, ou seja, ela é neutra. Ela independe do sol pra germinar. Se houver luz, ou se ela estiver bem enterrada, ela vai germinar do mesmo jeito. Porque o que é importante pra ela germinar, é a presença de umidade, de calor. É por isso que a gente vai fazer uso da estufinha, porque na estufa, o potinho fechado vai conter aquela água ali presente, que com a presença da temperatura ambiente, vai aquecer, vai evaporar, vai condensar na parte interna da estufa, e aí vai favorecer o processo de germinação. Vamos agora pegar as nossas sementinhas e germiná-las. Vamos lá? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, escreva aqui o que você achou nos comentários, nos siga lá nos nossos perfis do Instagram, e não esqueça de acionar o sininho para assistir aos novos vídeos até o finalzinho. e não esqueça de acionar o sininho.